Oi gente, tudo bem? Acabou de chegar pra mim em caixa do Boticário, ciclo 3. Eu vou mostrar pra vocês o que veio. Esse pedido é pra loja, né? Eu já compartilhei com vocês em outros vídeos que eu estou abrindo a minha loja. E eu não quis investir muito porque os produtos são muito caros. E tem já a franquia aqui na minha cidade, né? Eu vou abrir a minha loja ali próximo, né? No mesmo bairro do Boticário que tem aqui. Então eu não quis pôr muita coisa, mas também não quis deixar faltar, né? Então veio esses papéis de seda. Veio bastante sacolinha. Gostei bastante porque as minhas já estão acabando. Eles não cobram as sacolas, tá gente? Essas aqui eles mandam de graça, né? Pode comprar também, mas eu nunca compro. Veio amostrinhas do lançamento quadrar grafite. Veio amostras desse Crazy Choices, né? E esse aqui, Dream, banho de sorte. De cliente, o único produto que tem aqui é esse Egeo Blue. Eu achei muito legal que vem na latinha, né? Eu nunca tinha pedido Egeo. Esse aqui vai ser pra loja. É um Egeo Doce. Eu pedi também um Malbec, né? Que não pode faltar, porque as pessoas procuram bastante. Pedi um Coffee Woman, né? Um Coffee feminino. Eu adoro esse perfume. Ó, veio amassado, mas eu não vou abrir pra desamassar. Porque eu não quero abrir perfume lá na loja. Eu vou vender fechado. Como eu já tenho amostras desses, né? Eu aproveitei e pedi eles, a pronta entrega. Eu pedi esse creme modelador de cachos, que tava na promoção. Ele é muito bom. Tem uma cliente minha que adora. E aí eu já vou deixar um lá na loja de pronta entrega. Eu pedi um Quasar, que tava num preço bem legal também. Masculino, né? Pedi um creme Lily acetinado pro corpo. Ele também, bastante gente procura e eu nunca tenho a pronta entrega. Então, eu já vou deixar esse lá na loja, pra quando alguém procurar. Tinha aquela promoção que a gente pedia quatro desodorantes aerosol e ganhava um. Então, eu pedi dois Adigo, que é muito cheiroso. Eu pedi dois Lily e ganhei um Lily, que a gente ganhava um no preço daqueles que a gente pedisse, né? Eu pedi dois Flor de Ameixa e dois Ameixa e ganhei mais um de Ameixa, né? Também é muito cheiroso esse da Nativa Spa. Eu pedi dois Coffee Body Spray masculino. Tava na promoção, aí eu peguei dois. E esse rolon foi brinde por fazer pedido, né? Por bater meta no pedido. Ganhei esse de leite e mel. E aí, vieram aqui as revistas do revendedor Ciclo 4 e do cliente. E eu pedi esse kit, que também veio amassado a caixinha. Acompanhem os próximos vídeos, que eu vou mostrar esse estojo aberto lá na loja. Mas agora eu não vou abrir ele pra não estragar, tá bom? Pra não amassar. Vou deixar pra abrir só lá mesmo. Então, esse foi meu pedido. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.